Bem de pertinho, os olhos curiosos dos alunos do CI Morro do Meio observaram as cores, formas e texturas das obras de Juarez Machado. Na manhã desta quinta-feira, eles visitaram a exposição do artista no Complexo da Cidadela Cultural Antártica e encantaram-se com o trabalho. A visita integra um projeto do CI que estimula o contato das crianças com o universo artístico. Além de apreciar as obras, os pequenos também conferiram o ateliê reproduzido no local e aprenderam mais sobre a história do artista joenvilense que consagrou seu trabalho mundo afora.